Esse é o golpe do falso nó, se liga só nisso, vai bugar a tua mente, o cara deu um nó na corda lá e magicamente o nó se desfaz sozinho, quer aprender fica ligadinho, jogou para um lado, puxou um pedacinho, jogou a ponta para dentro, já fez, aprendeu? Se inscreve no canal e curte o vídeo, valeu!